Vou pôr para gravar aqui, para a gente ir começando, que hoje nós temos muita coisa para falar, muita coisa. E temos aí um lançamento poderoso, eu já estou bem aqui com os meus, vocês acreditam que eu peguei essa linha aqui? Claro, primeiro para mim experimentar, porque tudo que a Mary Kay lança, eu quero conhecer, eu quero testar, mas a minha filha já passou, não, aí eu fui pegar lá, estava no banheiro dela, aí eu falei, cadê a linha que chegou ontem, que eu quero pegar para mostrar na reunião? Ela, os meus produtos você vai pegar? Ela amou, eu tinha certeza que ela ia amar, porque ela estava muito ansiosa para chegar essa linha, porque ela já estava usando a linha Botanical, né? E aí a linha Botanical saiu, já tinha um tempo aqui, né? Aí eu falei para ela, espera, espera que vai sair uma linha nova, aí chegou, ela já estava doida. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Deixa eu pôr um fone aqui para melhorar o meu áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Está aparecendo a apresentação para vocês? Está baixo? Vou falar mais aqui pertinho, vê se melhorou. Eu vou dar início aqui para a gente começar. Melhorou? Joia! Maravilha, então vamos lá. Aqui eu não vou passar a apresentação toda, eu vou nos pontos realmente que a gente combinou de conversar, tá? Então, eu vou apresentando e vou falando aqui dessa linha, tá? Que já veio aqui para ampliar ainda mais aqui o nosso portfólio, né? De produtos. Mudou a imagem aí para vocês? Está aparecendo agora a linha nova de cuidados com a pele? Sim, ótimo. Então, vamos lá. Então, para quem conhecia a linha Botanical, essa linha, ela veio para substituir a linha Botanical, tá? Então, ela é uma linha que nós vamos oferecer para quem? Para quem não tem uma necessidade de já usar uma linha antidade, tá? Então, para os jovens. E aí, vocês lembram que eu falo sempre para vocês que a Mary Kay, ela não faz nada solto, não faz nada aleatório. Ela vem com uma estratégia e já vem com outra estratégia em cima dela. Então, o que nós tivemos no bimestre passado? Foi tudo muito bem pensado, tá? A Mary Kay, obviamente, já sabia que ia lançar essa linha aqui, que é a linha Mary Kay, tá? Que é uma linha para uma pele jovem. E aí, o que ela puxa no bimestre anterior? Ela puxa o festival at play para associar uma linha com a outra. Vocês estão entendendo? Então, a linha at play, ela vai ser o complemento dessa linha aqui. Então, todas aquelas clientes que compraram a base at play, o lápis, toda a linha que estava na promoção, agora vocês vão vir com a estratégia de demonstrar a linha nova, entendeu? Ah, Natália, mas as clientes que compraram, vou falar por mim, tá? As clientes que compraram não são tão jovens, porque eu tenho umas clientes que já não são tão jovens, assim, né? Que já até usam a linha Time Wise, mas que gostam da linha at play. Eu tenho bastante clientes que gostam da linha at play. E aí, o que eu vou fazer? Para quem eu vou oferecer isso aqui? Para as filhas delas, concorda? Porque se eu já tenho ali as minhas clientes de cinquenta e poucos anos, já vai ter de quarenta e poucos anos, cinquenta, já vai ter ali as filhas adolescentes, né? A minha com nove anos já está usando, então a gente vai oferecer para as filhas delas também, tá? Então, que estratégia que eu vou usar para eu apresentar essa linha aqui? As clientes mais jovens, aquelas que às vezes estão iniciando ali no mercado de trabalho, que já estão tendo ali, né? O teu primeiro ganho. Eu vou oferecer... Que geralmente são as clientes que gostam mais, que adquirem mais a linha at play, tá? E também para as filhas das minhas clientes, tá? Eu tenho clientes de todas as idades? Tenho. Mas a maior concentração, e aí vocês vão avaliar como é que é o negócio de vocês, tá? A maior concentração de clientes, para mim, está na faixa de trinta a quarenta e cinco anos. As minhas clientes. E a grande maioria usa a Time Wise. Ai, Natália, mas... E se a cliente que já tem mais de trinta, mais de quarenta, quer usar essa linha aqui? Eu vou dar a minha orientação para vocês, tá? O que eu penso? Às vezes, às vezes, a cliente quer começar a cuidar da pele. Vamos supor que ela já está lá, precisando cuidar da pele, e ela ainda não deu atenção para a pele. Que deveria ter começado logo cedo, mas ela não deu. E, às vezes, a linha Time Wise ainda não cabe no bolso dela. Às vezes, acontece, não é verdade? Então, essa linha é uma linha que vai poder atender ela nesse primeiro momento, tá? Eu até contei na reunião passada, que teve uma vez que eu fui atender uma cliente lá no Pico do Jaraguá, né? Para mim, que moro aqui na Zona Leste, é longe. Eu acho que é perto da Iris, né? Não tenho certeza, mas acho que a Iris mora lá perto. Mas, para mim, era longe. E aí, ela não comprou nada, né? Fui lá longe, fiz a sessão, e ela não comprou nada. E ela falou, Natália, eu amei, mas, infelizmente, não consigo comprar agora e tal. Aí, gente, eu saquei, sabe o tipo mágico que no último instante ali tira o coelho da cartola? Eu tirei o coelho da cartola e falei assim, Olha, para você que quer começar a cuidar da pele e talvez ainda não dê para você iniciar com a linha Time Wise, o que você acha de você iniciar com essa linha aqui? Na época, era a linha Botanical, tá? E aí, é preferível que ela inicie com uma linha, ainda que não seja a melhor opção, porque ela já precisaria usar a Time Wise, do que não usar nada. Vocês concordam? Olha lá, a Lu falou, ela pode começar com esse e com um jeitinho ela começa depois. Perfeito, é isso mesmo, Lu. É preferível que ela comece cuidando da pele, entendeu? Ainda que seja com essa linha, tá? É uma linha bem clássica, bem básica, ela vem com um gelzinho de limpeza, ó, tá? Então, lava o rosto, vem depois com o esfoliante, vem com o esfoliantezinho aqui, na sequência vem com o tônico e finaliza com o hidratante. Então, é uma linha bem clássiquinha, assim, e não tem cheiro, tá? Uma curiosidade só, ela não vem com a caixinha, tá? Igual a Time Wise, que vem na caixinha. A Time Wise, tô com uma aqui só pra mostrar, ó. A Time Wise vem na caixinha, certo? Essa daqui não vem. Ela vem com um lacre, que aqui eu já abri, que a gente já usou ontem. Mas ela vem um lacre aqui, ó, tá? Ela vem com um lacrezinho aqui. Todos. Exceto o tônico, que o tônico, se eu não me engano, tinha um adesivinho aqui, tá? Então, só pra vocês saberem que vai ter essa diferença. Pra quando chegar, vocês não estranharam, ou a cliente de vocês questionar, por que que não vem na caixinha, tá? Tudo bem? Só uma curiosidade aqui pra vocês saberem, pra vocês não estranharem. E ela vai ser uma linha pra uma pele mate, mas já vai ser um cuidado com a pele ali, pra ela iniciar. Tudo bem? Não, Lu, não tem sacolinha dela. Vem só os produtinhos mesmo, tá? E ela é uma linha mais barata, por isso que a gente vem falando tanto aí de geração Z, né? Que é uma geração que às vezes está começando ali a trabalhar, está começando a ganhar o teu dinheiro, mas que já quer começar a se cuidar. Então, a gente pega desde a turminha ali dos filhos, né? Dos filhos, das nossas clientes, até aquela galera que já está indo para o mercado de trabalho, que quer começar a já cuidar da pele, que já tem ali o teu dinheiro próprio. Tudo bem? E aí, gente, como eu sempre falo pra vocês, produto no rosto é venda na certa, né? A cliente só não vai comprar mesmo se ela não tiver condições. Porque o nosso produto, ele é maravilhoso, tá? Então, aqui já falei pra vocês. Outro argumento. Vocês podem mesclar as linhas, tá? Opa. Vocês podem mesclar as linhas. Então, uma cliente que usa Clearproof, que é uma linha de acne, ela pode mesclar com a linha TimeWise, não. Com a linha Mary Kay, é que é tão automático a gente falar TimeWise, né? Eu fui apresentar essa linha, esses dias eu falei, limpe, esfolia, tonifica. Eu, não, ele é só gel de limpeza, desculpa. Ai, meu Deus. É que já sai no automático, né? É todo dia, todo dia falando, esse limpe, esfolia, tonifica e renova o gel com a Trenon, né? Ai, eu, não, desculpa, esse é só gel de limpeza. Então, essa é a linha Mary Kay, tá? Que vocês podem mesclar com outros produtos, como a linha Clearproof, que é uma linha de acne, com os boosters, porque sim, uma pessoa que às vezes tá usando uma linha mais jovem, às vezes ela tem uma mancha na pele que ela já quer cuidar e ela já pode mesclar com um booster, ou ela quer fazer um peeling na pele, ela já pode usar com um booster. Então, as linhas, elas podem sim se mesclarem, tá? Eu, por exemplo, né? Que tenho essa pele jovem, né? Com acne ainda. Só que eu tenho rugas já também. Eu já tenho minhas linhas de expressão, né? Que eu já tô quase beirando os 40. Então, eu tenho que usar a Time Wise. Eu posso dizer que eu... A única linha que eu não uso, não uso tudo, né? Porque eu gosto de usar o... O Serum Lift e o peeling, que não tá aqui nessa imagem, mas o peeling também, tá? Então, eu uso todas as linhas da Mary Kay. Exatamente, Lu. O gel de limpeza é só gel de limpeza, tá? Ele não é 4 em 1. Ele só é pra lavar o rosto mesmo, tá? Por isso que os produtos vêm tudo separado. É gel de limpeza, é o esfoliante, é o tônico e o hidratante. Ah! Detalhe muito importante, gente. Muito importante. Não tem protetor solar essa linha. Então, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar pegar o creme diurno da Time Wise e vir complementar a linha aqui. Tá? Vocês entenderam? Ela não tem protetor solar. Quando for à noite, vai finalizar com o hidratante e tá tudo bem. Se ela quer ter um cuidado a mais, aí ela pode vir com algum outro produto. Pode vir com booster, pode vir até com o gel de recuperação noturna, se ela quiser. E finaliza com o hidratante. Agora de dia, ela vai precisar de um protetor solar. Ainda, ainda não lançou o creme diurno dele. Se existe, também não sei. Talvez, a gente pode até dar uma olhada lá nos Estados Unidos, que se tem lá, pode ser que chegue aqui, tá? E dando um spoiler, né? Que eu fui aí semana passada no Pink Day da Mary Kay. E já soltaram um spoiler lá que em novembro vai vir protetor solar. Aleluia, né? Ai, porque, gente, faz uns anos já que estamos sem protetor solar, né? Faz uns anos já. Então, assim, não falaram com todas as letras, mas quando entrou nesse assunto de... Mas e que protetor que vai usar com essa linha? Aí comentaram que, por enquanto, falaram bem assim, tá? Por enquanto, é pra indicar o creme diurno da linha Time Wise. Mas que vem coisa nova por aí. Então, novembro provavelmente vem. E é bem propício, né? Porque novembro já vai estar aí prestes a entrar o verão. Então, se lançar o protetor... Se lançar o protetor... Não confirmaram, tá? Deram assim, deixaram no ar. Deixaram no ar. Que vai lançar o protetor solar. Tá? Graças a Deus, né, Lu? É, estamos há uns anos, né? Uns três, quatro anos já sem protetor solar. Mas eu tinha certeza que a Mary Kay iria trazer de volta e que a hora que trouxesse ia ser simplesmente o melhor protetor. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque se nós já temos a base número um do Brasil, se nós somos a marca que mais vende cosméticos de venda direta, que mais vende maquiagem, que mais vende produtos para os lábios, batom e lápis e produtos dos lábios da América Latina, eu não tenho dúvida que a hora que chegar o nosso protetor solar vai ser simplesmente o melhor do mundo, né? Então, isso é o que eu falo para vocês sempre, né, gente? Tenham essa confiança da empresa de vocês. A empresa de vocês está fazendo sempre o melhor. Sempre o melhor. Não é à toa que completamos aí, né, sexta-feira, 61 anos no mundo. Não é qualquer empresa americana, gente, que dura esse tempo. Não é. Estamos aí em mais de 40 países, 25, 26 anos aqui no Brasil. É para a gente realmente ter segurança do que a empresa está fazendo por nós, como consultoras, porque a Mary Kay sempre vai trazer estratégias para nós e para nossas clientes, que a Mary Kay vai sempre oferecer o melhor, tá? Tudo bem aqui? E, então, recapitulando, vou oferecer para as filhas das minhas clientes, vou oferecer para as minhas clientes mais jovens e para aquelas clientes que, às vezes, até precisaria da Time Wise, porém, ainda não conseguem investir numa linha Time Wise, né? A gente tem ali, uma vez no ano, aquela promoção bombástica de Time Wise e aí, agora, ela vai ter que esperar a próxima promoção. Enquanto isso, comece a cuidar da pele com a linha Mary Kay. Pelo menos, ela não vai ficar sem cuidar da pele, tá bom? É uma linha que não tem cheiro, então, eu senti um pouquinho de falta disso, porque quem lembra da Botanical, ela tinha um cheirinho tão gostoso, porque tinha pitai, aloe vera, então, ela tinha um cheirinho específico, né? E essa linha não tem cheiro de nada, tá? Não tem cheiro nenhum. O que agrada muitas clientes também, né, gente? Porque eu tenho clientes que não gostam de nada com cheiro. Então, sempre vai ter gente que vai se agradar e gente que não vai gostar tanto. Então, vamos lá. Ó, só para a gente fazer um caminho aqui para ver como que a gente vai escolher a linha de cuidados faciais. Ela tem interesse em combater os sinais da pele? Sim, a gente vai trazer ela para Time Wise e Time Wise Repair. Tem interesse em potencializar o resultado da rotina de cuidados com a pele? Então, eu trago ela para o booster. Ela tem interesse em combater acne? Linha Clearproof. Tem interesse em uma rotina simples e sem queixas específicas? Linha Mary Kay. Tudo bem? A base da linha AdPlay lembra o cheirinho do... da linha Botanical, né? E aí, o que vocês têm que movimentar muito, muito, muito esse mês? Que esse kit maravilhoso de lançamento está com 10% de desconto. Gente, hoje só de eu postar no meu grupo, eu postei lá no meu grupo de clientes, a minha cliente falou, quero. Acabou, né? Então, o que nós temos que fazer como consultora de beleza para nós potencializar as vendas dos nossos produtos? Em primeiro lugar, usar. Em segundo lugar, ter para demonstrar. Em terceiro lugar, demonstrar, divulgar, posta vídeo, posta foto, né? Ontem, eu preciso só editar, vou ver se eu edito para amanhã ou quarta-feira, eu gravei um videozinho com a minha filha, aliás, ela já gravou, né? Primeiro eu gravei um só eu e ela, usando os produtos, para a gente fazer um momento mãe e filha, né? Eu não sei se vocês viram, mas a Sabrina Santos fez também com a filha dela, mas a minha, aí eu ia editar ainda o vídeo e tal, porque eu ia fazer com a gravação, né? Aí hoje a minha filha, eu não compartilhei porque o perfil dela é fechado, né? Minha filha tem um perfil fechado no Insta, então por isso que eu não compartilhei, mas ela foi lá bonitinha, pegou a linha e gravou um por um e fez o videozinho dela. Gente, isso é o que mais vai gerar engajamento para vocês, tá? Lembrando que na era em que nós estamos de redes sociais, não tem mais como a gente fugir disso, não tem, né? Ah, Natália, mas eu não gosto, eu não tenho, eu tenho vergonha, tal, vai fazendo aos poucos, gente, mas estabeleça, estabeleça como uma meta para vocês, hoje eu posto uma foto, amanhã eu posto um vídeo com, e põe uma, eu vou contar para vocês o caminho que eu fiz para me destravar na internet, tá? O primeiro vídeo, aliás, o primeiro era foto, pausa, foto, estática, que a gente chama, foto do produto. Aí depois, eu comecei aparecendo, mas sem falar, eu colocava uma música, né? aí depois é que eu consegui aparecer falando. Foi rápido? Não foi, gente, foi um processo, né? E eu conto que a pandemia me empurrou para isso, porque eu precisei mesmo, porque quando fechou tudo e eu precisei ir para as redes sociais, era uma questão de sobrevivência, né? Ou eu fazia, ou eu fazia. Fazia para ensinar vocês, fazia para poder atender minhas clientes, então, vai fazendo, mas não para, vai avançando, cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse mês, a gente está com a promoção dos batons, cadê a foto de vocês, dos batons? Cada dia, você lá, ó, passa o batom, você não precisa nem falar nada, faz um vídeo, você passando o batom, e mostra o batom, escreve, põe uma legenda, o batom que você está usando, acabou, né? Põe uma musiquinha e está tudo certo, tá? E manda lá no grupo das clientes de vocês, movimenta, eu alimento diariamente vocês com conteúdos e vocês podem compartilhar à vontade, é para vocês usarem mesmo, só que nada, nada se compara a você usar o produto e a tua cliente ver você usando, entendeu? Então, isso vai fazer muita, muita diferença, tudo bem? Então, usem, eu vou recapitular rapidamente aqui as promoções, esse produtinho, o extra emoliente, eu já falei várias vezes para vocês, aqui em casa, ele é tipo remédio, tipo remédio, ele serve para, o objetivo principal dele é hidratar regiões muito ressecadas, principalmente pés, joelho, cotovelo, né? Lábio, sabia que vocês podem passar no lábio ele? Se tiver com aquele lábio bem ressecado, bem rachado, pode passar, com esse tempo maluco que está fazendo São Paulo, né? Gente, um dia está frio, um dia está calor, um dia está frio, um dia está calor, essa seca, que pelo amor de Deus, né? Quem tem saúde para aguentar essa seca que está fazendo, né? Quem tem nariz para aguentar do jeito que está seco e garganta, né? É o tempo inteiro aqui bebendo água. Aproveitar, né? Enquanto isso. E, esse extra emoliente vai ser principalmente para regiões mais ressecadas, tá? Mas, também, também, ele, ele é, ele tem extratos botânicos, então ele ajuda a reparar os danos das células, como, por exemplo, uma picada, uma picada, quando, quando você leva uma picada não fica inflamado? Então, ali, quando você passa o extra emoliente, ele ajuda a reparar os danos da célula. Uma queimadura, gente, queimou o dedo, passou isso, não dá bolha, é perfeito. É, eu tenho, cliente com psoríase, sabe psoríase? Que é aquela pele bem sensível, assim, que às vezes descama. Eu tenho, é dermatite, eu tenho cliente que tem um filho pequeno com dermatite, passa nele. amolecer cutícula, né? Tem gente que usa no cabelo pra fazer hidratação no cabelo, eu não passo porque meu cabelo é extremamente oleoso, se eu passar vai ficar mais oleoso ainda, mas tem gente que às vezes tem o cabelo mais ressecado, usa, tá? Então, eu falo assim que esse produto é um produto que todo mundo tem que ter em casa, todo mundo tem que ter, tá? O gel suavizante para a área dos olhos tá com 11%, de 89% por 79%, ah, e o noturno é tremoliente de 65% por 52,50%, tá? E o booster redutor de linha com vitamina C e resveratrol. Gente, fazer uma pergunta pra vocês, vocês usam os boosters? Sim ou não? Eu não sei se vocês repararam, mas todos os meses a Mary Kay vem colocando um booster na promoção. O mês passado a gente teve o ácido hialurônico e ceramidas, não sei se vocês lembram. Esse mês nós estamos com a vitamina C e resveratrol, tá? E por que eu usei uma vez quando lançou? Muito bom. Gente, eu sou apaixonada por todos, eu uso todos os boosters, tá? Cada um tem uma função diferente, mas assim, o de vitamina C, vamos combinar que é um que serve pra todas as pessoas. Todas! Porque o que a vitamina C faz? Ela potencializa o efeito de qualquer coisa. Então, se eu quero melhorar a aparência da pele, vitamina C, eu quero potencializar o tratamento de mancha, vitamina C, eu quero, não é que ele é pra mancha, mas é que ele potencializa, já vai eu ensinar, né? Vocês dão risada até, quem me vê no presencial, cadê a Lidiane? Que adora fazer figurinha de mim, né? Que eu faço as minhas encenações. Então, vamos lá, vou encenar aqui pra vocês entenderem o porquê que a vitamina C, ela potencializa, tá? Imagina que você tem lá uma molécula de qualquer produto que você esteja usando. A vitamina C, ela é mais solúvel, o que que isso significa? Ela é mais fluida, ela entra com mais facilidade dentro da célula. Logo, quando você adiciona a vitamina C, a vitamina C pega a molécula do outro produto que você usou e traz pra dentro da célula com mais facilidade. Por isso que a vitamina C, ela é tão potente. Por isso que a gente quer tomar a vitamina C, né? Quer passar a vitamina C em tudo. Por isso que ela é tão em alta. As pessoas nem sabem, mas só querem fazer porque tá na moda, né? Só querem usar porque tá na moda, só querem tomar porque tá na moda. Mas a verdade é essa, tá? Então, a vitamina C, ela vai potencializar qualquer tratamento. Então, usem, gente. Usem, usem. O único que não pode usar todos os dias é o peeling de PHA, tá? Porque ele tem ácido. É o único que não pode usar todo dia e tem que esperar um intervalo de dois dias. E é o que eu mais amo. E se pudesse usar todo dia, eu usaria todo dia porque ele é maravilhoso. Eu amo todos os boosters, né? Tá? E quero todo mundo conquistando o consultora Skincare Pro, tá? Gente, a doutora Gabriela Leis estava no Pink Day. Que aula que essa mulher deu? Que aula, gente? Eu fiquei chocada. Uma aula poderosíssima. coisa de uma hora ali, parece que eu nunca tinha ouvido, eu nunca mesmo tinha ouvido com tanta propriedade alguém falando sobre skincare, falando sobre pele. E ela trouxe vários relatos, ela mostrou, né? Que tem muitas clientes nossas que nós vamos esbarrar e vai falar assim, Ah, é que eu faço botox. Ah, é que eu faço aplicação de não sei o quê. Ah, é que não sei o quê. Tá tudo bem, mas isso daí você vai fazer de quanto em quanto tempo? Seis em seis meses? Uma vez no ano? E o produto que você vai usar diariamente? é isso que vai dar qualidade pra tua pele. Foi essas palavras que ela usou, gente. O cuidado com a pele diário é o que vai dar qualidade pra tua pele. Eu já vi, não sei vocês, mas eu já vi cliente que é toda esticada, mas que tem uma qualidade péssima de pele. Pegou o código? Qualidade da pele. O que é isso, gente? É uma pele viçosa, é uma pele com vida, é uma pele bonita, é uma pele que tá tratada, que tá hidratada. Vocês estão entendendo? Tá? Então, é essa, é isso que a gente vai aprender nesse curso com ela e o que a gente precisa fazer pra conquistar. Aliás, gente, além de uma aula fantástica, eu não tinha como não reparar como ela é linda e ela veio de um vestido dourado que, olha, eu não sei se eu prestava mais atenção no que ela falava ou no vestido dela. Eu não sei se vocês viram fotos dela no Pink Day, mas ela tava muito linda, muito linda, tá? Nós temos que conquistar este curso. Simplesmente, temos que conquistar pra dar essa consultoria ainda mais completa para as nossas clientes, tá? Mulher, nós, olha mesmo, gente, não tinha como, lindíssima, lindíssima, maravilhosa. Inclusive, já sigam ela aí no Instagram, ela, o Instagram dela chama Escola da Pele, e ela vai dar um curso, gente, exclusivo pra nós. Vocês entendem o quanto que a Mary Kay investe na gente? Vocês têm noção disso? Do quanto que a Mary Kay tá investindo em nós? Porque, assim, a Sabrina Santos tivemos aí a oportunidade de conquistar o curso dela no mês passado. Agora, trouxe mais essa. Gente, são cursos que a gente não vai pagar aí por menos de, sei lá, mil, dois mil, três mil reais. E a Mary Kay está nos dando. Ah, mas tem que fazer o pedido com 18. Pô, mas isso daí é pra fazer você ganhar dinheiro. Não é pra fazer você gastar. É pra você vender esses produtos. Entendeu? O mês passado, tinha lá a quantidade de produtos da Etplay pra você conquistar o curso. Que é pra quê? Pra você vender, não é pra você gastar, é pra você adquirir pra você faturar no teu negócio. Só que você, além de faturar, ainda vai conquistar um curso. Tá? Então, o que a gente precisa incluir? 18 unidades de produtos de cuidados faciais. aqui, ó, aqui, ó, você compra o kit. Certo? Vem 4. Conta como 4. Tá? Então, é kit, mas não conta 1. Conta 4. Se vocês pedirem um sistema TimeWise avançado, que vem 5 produtos, vai contabilizar 5 produtos. Tudo bem? 18 no total de cuidados faciais. Só em setembro. Precisa conquistar em setembro. Tá? Vou dar um exemplo. dois sistemas TimeWise avançado, já dá 10. Dois kit Mary Kay já 4 e 4 dá 8, 18. Dois sistemas TimeWise dois kits Mary Kay. Vocês já conquistam o curso e vocês vão ter ali mais de, acho que vai dar mais de mil reais em vendas, né? 407 com 407 816 com mais 100 mais uns 1.200 aí de vendas. Tá? Acelera, gente. Bota produto no rosto das clientes. Faz bolsa 48 horas. Vocês sabem o que é bolsa 48 horas? Bolsa 48 horas é você montar uma bolsinha, uma necessaire. Ah, não tem uma bolsa 48 horas. Pega uma necessaire bonita, pega uma necessaire ajeitadinha. Ah, não tem. Pega uma caixa. Dá um jeito, gente. Só não dá uma desculpa, né? Faz qualquer coisa, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa, não é assim? É isso aí, Lu. A Lu tá ligada, hein? Monta uma bolsa 48 horas, deixa com a amiga, né? Por exemplo, a Lu trabalha o dia inteiro. Lu, eu vou falar porque era o que eu fazia quando eu trabalhava o dia inteiro no restaurante. Eu levava essa linha aqui, ixi, eu ia pegar uma só pra rodar a bolsa 48 horas. Eu ia chegar numa amiga, chegava lá, deixa eu te mostrar, essa linha aqui é lançamento, novidade, maravilhoso. Podia mostrar no trabalho? Óbvio que não. Então, eu colocava ali numa necessaire, mandava a explicação pra ela do passo a passo, leva pra tua casa, experimenta, me traz amanhã pra você me contar o que você achou. era a venda na certa. Às vezes eu mandava até fechado, porque se ela gostasse, ela já ficava com ele mesmo, né? Aconteceu algumas vezes. E teve algumas vezes que já estava usado e ela falou assim, não, já fiquei com aquele. Eu falei, não, mas eu vou te dar um novo. Não, não precisa, eu já tô com aquele. Tem cliente que é doida assim, né? Tá? E o que mais que a gente pode fazer pra alavancar as vendas aí dos nossos produtos de skincare? O que eu mais faço, gente? Portfólio antes e depois. É a estratégia que eu mais faço há simplesmente 11 anos. Eu vou falar 11 anos porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz foi em 2013, tá? Então, por isso que eu sei que faz exatamente 11 anos que eu uso essa estratégia e é a estratégia que mais me gera vendas e inícios. Portfólio antes e depois. Eu mando uma mensagem Oi, Iris, boa tarde, tudo bem? Vim te presentear um spa facial e dicas de auto maquiagem. Você vai ganhar isso, 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 isso. Aí eu vou colocando lá que ela vai ganhar um spa facial, que ela vai participar do meu portfólio antes e depois. No final, ela vai ganhar uma make pro dia a dia. e se ela trouxer três amigas, depois eu mando esse textinho pronto, tá, gente? É o mesmo texto que eu uso há 10 anos. Inclusive, eu tenho clientes que já fizeram uns 4 anos seguidos e todo ano ela participa do meu portfólio de novo, entendeu? E tá tudo certo, então funciona. E ali, no finalzinho, eu coloco assim, e se você trouxer três amigas, você ainda vai ganhar um presente especial. e coloco quem participar, quem for a minha anfitriã, que for participar, vai participar do sorteio de uma multiuso. Aí, o que que eu faço? Eu faço portfólio todo mês, tá? Então, vocês podem sortear uma... Eu uso a multiuso, mas vocês podem, porque elas amam a multiuso, quando elas vêm na sessão, mas vocês podem sortear outra coisa, pode sortear uma base, pode sortear um batom que tá na promoção, tá bom? Pra que isso? Pra potencializar as vendas de vocês aí no Cuidados com a Pele, tá? Tudo bem até aqui? E as top 100, ai gente, que coisa mais linda, né? As top 100 de vendas de skincare vai ganhar esta maleta que é camarim portátil. Depois eu vou mandar o vídeo pra vocês, não sei se vocês já viram, eu já devo ter mandado, camarim portátil, é isso mesmo, você vai, você abre a tua nécessaire, já vem o espelhinho, já tem tudo ali, olha que coisa mais linda, gente, você levar numa viagem, chiquérrimo, né? Chiquérrimo, tá? E bora focar no Mary Kay on Click, eu sei que muitas ainda não usam, ou por não saber usar, eu fiquei de dar uma aula só sobre isso, né? Eu vou dar pra vocês, só de Mary Kay on Click, eu vou preparar essa aula, tá? Eu vou até anotar, inclusive, porque às vezes eu quero selecionar ideias de temas, e e na hora me foge as ideias, mas eu já vou colocar aqui de ideia de aula, tá? E se vocês tiverem outras ideias, outras coisas que vocês queiram aprender, vocês me avisam, me deem sugestões também daquilo que vocês querem, tá? Mary Kay on Click, ah, lembrando, tudo que vocês venderem no Mary Kay on Click vai contabilizar também, tá? Vai considerar também. Aliás, todos os movimentos que a Mary Kay fizer de vendas, o Mary Kay on Click também participa, tá? E pra instigar as clientes a adquirirem, olha que legal isso daqui, pra alavancar nossa loja online e bombar ainda mais nas vendas de skin care. Cliente comprando 300 reais em produtos de cuidados faciais no Mary Kay on Click, ganha essa necessaire. Olha que demais, né? Então, é perfeito porque, além de você potencializar a tua venda, você também não vai ter trabalho nenhum porque o Mary Kay on Click vai entregar na casa da tua cliente, a cliente paga direto pra Mary Kay e você recebe só o lucro, tá? Então, é muito perfeito. Eu deixei aqui uma imagem do movimento cuidados com a pele pra fazer o portfólio que eu falei pra vocês, tá? Olha lá, preciso de 30 modelos em setembro para realizar um momento express de skin care. Seja minha modelo e participe do sorteio de um brinde. Tá? É o portfólio, gente. Eu mudo um nome ou outro, mas a estratégia é sempre a mesma. Tudo bem? Dúvidas até aqui, gente? Vou passar pelo lançamento rapidinho. Eu tô aqui com o... Como é que chama isso aqui? Totale Taupe. Totale Taupe. Tô chique no meu inglês hoje, hein? Ó, a Sabrina Santos fez uma modelo com esse daqui que ficou show de bola. Eu já bem quero fazer uma live, né? Vocês sabem que eu sou dessas, que tudo que eu aprendo eu quero ensinar, né? Vocês já me conhecem. Eu aprendo uma coisa e eu já quero ensinar. Então, aí, sempre vem um lançamentozinho pra gente dar aquela movimentada com as nossas clientes. Festival de máscaras. Então, gente, as nossas máscaras são perfeitas, são incríveis. O que vocês têm que fazer? Faz vídeo, posta. Um dia você posta uma, outro dia você posta outra. Mas, divulguem, tá? divulguem. Um dia sim e o outro também. Os delineadores aqui. E batom. E é sobre essa promoção que eu quero dar mais ênfase aqui, tá? Eu já venho falando desde o primeiro dia do mês sobre a promoção de batom pra vocês estarem fazendo aí batom premiado, rifa premiada. O que isso significa, tá? O que é uma rifa premiada? A cliente, ela vai comprar o batom e vai poder concorrer a algum produto, a algum... Alguma coisa que vocês queiram colocar. Pode ser uma base, pode ser a multiuso, ou pode ser outra coisa que você quiser também. Pode ser uma necessaire, tá? Pode ser uma outra coisa. A cliente vai escolher uma cor, vai escolher um número, tá? Deixa eu só... Deixa eu pôr aqui no... Eu não pus aqui? Pus aqui, ó. O batom premiado. Olha lá. Eu pus aqui a sugestão com a base e pus uma sem produto pra vocês montarem. Com 50 e tem também com 100 números, tá? Eu mandei no grupo, eu vou até... pegar aqui essa imagem pra falar pra vocês rapidinho. tava meio apagadinho aqui. mas vamos lá. Vocês vendendo 100 batons a 45,50 vocês vão ter 4.550 vendidos. Num pedido de 40%, você vai investir 2.730. Vai ter um lucro de 1.820,00. Se você fizer de 50 batons, você vendendo a 45,50, você vai vender um total de 2,275. Aqui, a Regina, que é a diretora que apresentou, ela fez considerando 35%, imaginando que você fosse fazer um pedido só de batom. Mas é claro que você pode fazer 50 batons e mais os produtos que você quiser até alcançar os 40%, tá? Mas considerando 35%, você vai investir 2,275. E vai ter um lucro de 1.000. Não, vai ter um lucro de 796,00, tá? E pra você pagar o investimento, você precisa vender 33 batons. No de 100 batons, você vendendo apenas 40 batons, você já paga o teu investimento. 60, não, 60 teu investimento, 40%, é, 60 batons é o teu investimento, 40 já são lucro. Deu pra entender? Eu fico confuso agora essa última parte que eu falei. De 100 batons que você vender, se você comprar 100 batons e vender esses 100 números, 60 batons paga todo o custo dos 100 batons. 40 batons já são teu lucro, que é 40,60, né? Tudo bem? Gente, como que a gente vai fazer essa estratégia da rifa do batom? Mandando pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu mandei lá o textinho pra vocês, depois se vocês quiserem eu mando de novo. O que vocês vão pegar? Manda de uma por uma. Vai dar trabalho? Vai. Mas olha que resultado incrível que vocês vão ter, gente. Olha que resultado incrível que vocês vão ter, sem contar que vai ter cliente que às vezes vai comprar dois, três batons, porque ela vai querer o rosa, um nude, um vermelho. Concorda que vai valer muito, muito a pena? Tá? Então, aproveitem, não deixem ali de usar essa estratégia. Então, o que nós temos de mais importante pra gente movimentar as nossas vendas, que foi o que vocês escolheram pro tema de hoje? nós temos o lançamento da linha Mary Kay pra vocês agendarem sessão, fazer portfólio, faz antes e depois, faz bolsa 48 horas, divulga pras clientes que têm filhas, adolescentes, e o batom premiado. Né? Qual que é a melhor parte do batom premiado? Porque o cliente não vai perder nada. Diferente da gente vender uma rifa, a gente comprar uma rifa, você pagou lá uma rifa às vezes de 30, 40 reais pra você concorrer a alguma coisa. Se você não ganhar, você perdeu os 40 reais. Concorda? Aqui não. Aqui ninguém vai sair perdendo, porque ela vai estar comprando um batom e ainda poderá concorrer a um prêmio. Certo? Então, é uma excelente estratégia e se vocês divulgarem, se vocês fizerem, vai indo uma por uma, gente. O Picola, oi, fulano, tudo bem? Como é que você está? E manda o texto. Só muda o nome dela e vai mandando, e vai mandando, e vai mandando, tá? Uma por uma. Agora eu vou voltar aqui rapidinho, só pra eu não deixar de passar em alguns pontos importantes aqui. Tudo bem, gente? Deu pra entender a estratégia do batom premiado? Alguma dúvida? Temos sempre uma fragrância na promoção também, essa é uma queridinha que eu amo, blush scent aí de R$99,00 por R$84,00, tá? Kit demonstração de fragrâncias também aí por R$250,00. Temos também uma promoção do kit demonstrador de R$109,00 por R$75,90,00. O Mary Kay é um clique que eu já falei um pouquinho, né? Olha isso daqui que legal. Principalmente pra novas consultoras, tá? Uma grande oportunidade pra vocês divulgarem isso pra novas consultoras. A partir do dia primeiro de outubro não vai mais precisar estar no Círculo das Estrelas pra ter acesso ao Mary Kay é um clique. A Mary Kay vai enviar ali o passo a passo pra consultoras saberem como utilizar, tá bom? E todas vão poder usar. E eu não posso deixar de falar da mini love bag da nova coleção Compartilhe o Legado. São simplesmente lindíssimas, né, gente? Pra complementar aí a nossa it bag. então com apenas um início qualificado, gente, um início. Pensa assim, de quem que eu vou enriquecer a vida esse mês? Vai ser uma amiga? Vai ser uma cliente? Vai ser uma prima? Uma tia? Uma vizinha? Pelo amor de Deus, gente, uma uma pessoa que você vai transformar a vida. Manda um texto pra ela escreve assim, Lúcia, estou com um desafio da minha empresa de enriquecer a vida de uma mulher este mês. Uma mulher que busca ser reconhecida, ter uma, ter remunerada, ter relacionamento e uma renovação. Você conhece alguma mulher? A grande maioria vai dizer, pode ser eu? E, gente, divulga. Sabe por que que muitas consultoras não iniciam? Porque não fala da oportunidade. Hoje, eu fui abastecer o carro, abordei o frentista, tá? Peguei o contato dele aqui, do Jorge. Abordei o frentista. Ele veio numa simpatia me atender, que não é muito comum, né? Em alguns lugares, ele veio com uma simpatia e, às vezes, a gente está sempre com pressa, né? Só fala assim, ai, põe tanto e é débito ou é crédito e passo aqui e não quero minha via e, ai, você quer que limpe o para-brida? Não, eu não quero. Você quer que olhe o óleo? Não, eu não quero. Às vezes, eu estou com tanta pressa que o cara, eu só quero abastecer e o cara fica oferecendo um monte de coisa, né? E, ai, ele veio com tanta simpatia que eu dei uma atenção para ele e, ali, puxei um papo com ele e tal e, ai, ele chegou no assunto que ele estava precisando de uma renda extra. O frentista, tá? O frentista. Ah, Natália, vocês podem pensar assim, ah, Natália, para você é fácil porque você estava de carro rosa. Vamos lá, eu não comecei na Mary Kay de carro rosa, mas quando eu comecei na Mary Kay eu tinha uma bolsa da Mary Kay e eu falo para vocês, a bolsa de vocês da Mary Kay é o carro de vocês até que chega o carro rosa, é o carro de vocês, por isso que a gente tem que andar para todo lado. Eu vou até para a igreja com a minha bolsa, eu vou para todos os lugares, para todos os eventos possíveis, eu vou com a bolsa da Mary Kay. para quê? Para criar oportunidade, para poder criar ali um interesse, tá? E aí puxei assunto, fiquei conversando com ele, ele falou assim, olha, eu estou precisando de uma coisa a mais porque a minha esposa trabalhava aqui comigo e ela acabou de sair porque a gente tem um filho pequeno e ela precisa cuidar dele e tal, mas ela precisa de um complemento e tal, aí eu falei, como você chama? Ela, eu chamo Jorge e eu falei, e sua esposa? Esqueci, mas eu anotei aqui, esqueci o nome da esposa. Aí ele falou, e a gente precisa ter alguma coisa a mais, né, porque aqui não, só o que eu ganho aqui não é suficiente. Aí eu falei, eu tenho uma oportunidade perfeita para você, porque com a Mary Kay ela vai poder, vocês vão poder ter uma renda extra, vocês vão poder ter uma renda a mais, um complemento na renda de vocês e ela vai poder acompanhar o teu filho, né, e ela vai poder conciliar ali com a maternidade, tá? Então, gente, vocês percebem quantas pessoas estão precisando de uma oportunidade? Então, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa falar, certo? E, para quem quer mais, encantar mais pessoas, transformar a vida de mais pessoas, com três inícios qualificados, vocês ganham a mini love bag, tá? Então, temos a mini eat bag e a mini love bag. Tudo bem? Conquistem tudo, gente, conquistem tudo. que empresa que oferece esse tanto de prêmio para vocês? Eu trabalhei nove anos na GR, empresa de alimentação. Eu não consigo me lembrar de uma coisa que eu tenho ganhado. Teve um ano que eu fui estrela, né, do setor. Do setor. Eu ganhei um jantar com o presidente, legal. Eu ganhei um salário a mais, foi show de bola, mas em nove anos foi o que eu ganhei. E ganhei um troféu também, ganhei um troféu. E na Mary Kay, gente? E na Mary Kay? Vocês têm noção tanto de oportunidade que vocês têm? O tanto de coisa que vocês podem conquistar? Eu falo que a Mary Kay é um cardápio de reconhecimento. Vocês têm um leque. É igual vocês irem no restaurante escolher qual que é o reconhecimento que eu quero. Eu quero bolsa, eu quero joia, eu quero viagem, eu quero dinheiro. Vocês estão entendendo? Tudo, tudo está ao alcance de vocês. Só que vocês precisam ir lá e pegar o que é de vocês. Vocês estão entendendo? Tá? O kit esse mês continua o mesmo. Básico, R$27,90. Kit Mary Kay, R$132,90. Kit queridinho já ativa. Olha que top que está. Agora ele está com preço fixo R$349,00. Vem o sistema Time Wise, Microdermo, base e máscara Lash Intensity. Recebe R$786,00 e lucra R$437,00. Gente, mais de 100% de lucro. Tá? E olha que legal. A tua nova consultora também pode conquistar o programa Skin Care Pro. Porque esses produtos já vai contar para os 18 produtos ali que ela precisa. Tudo bem? Olha, esse combo já qualifica. Que combo mais perfeito. Aqui tem um pouquinho de tudo. O kit corporal de lavanda e coco. Quem não tem, tem que ter para demonstrar esse produto. Sistema Time Wise, hidratante extra noturno extra emoliente, kit microdermo, três bases, um lápis, uma máscara Lash Intensity, três batons, um perfume feminino e um masculino. E ela vai receber R$1.541,00 e vai investir apenas R$840,00. Tá muito top esse kit, né gente? Esse kit já qualifica. Tá? Esse ativa porque aqui, ó, vocês podem ter um qualificado ou dois ativos para Mini Love Bag. Para Mini Eat Bag, três qualificados ou seis ativos. tudo bem? Então, dá para vocês terem dois ativos ou seis ativos ou um qualificado e três qualificados para Mini Eat Bag, Mini Love Bag e Mini Eat Bag, tá? Tudo bem? Para quem gosta de corrida, ai gente, eu estou tão chateada. Eu já não tenho uma, eu já não estou inscrita numa corrida no dia 10 de novembro. Quase. Quase. Foi por pouco que eu não me inscrevi nessa corrida. Só que eu estou inscrita numa meia maratona. Que doida, né? Estou inscrita numa meia maratona exatamente no dia 10 de novembro. Não dá, né? Para eu correr em dois lugares ao mesmo tempo, né? Porque com certeza eu ia preferir o da Mary Kay. Porque olha lá, andar com essa... Olha, gente! Ai, meu Deus! mas não dá para voltar porque agora eu já estou inscrita, né? Porque eu ia treinar com essa camiseta maravilhosa aí. Então, para quem gosta de correr, está aí uma grande oportunidade. Tá? O batom premiado que eu já falei. E é isso, gente! Bora arrasar! Bora fazer o nosso melhor neste mês que está tão incrível, tão fantástico. Vamos com tudo? Dúvidas, gente? Querem perguntar alguma coisa? Vocês ficaram a alma inteira viradas de costas para mim. Eu tinha um mentor que ele falava que quando as câmeras estavam fechadas era como se a gente estivesse de costas para ele. E vocês não abriram a câmera para ficar de frente para mim, né? Mas quero ver vocês aplicando tudo isso que vocês aprenderam hoje, hein? Combinado? Eu só não cliquei naática. Não dá para me colocar agora, não. Quando tiver mais ou menos que dá para aparecer, aí sim. Isso é importante. Não dá, não. Então está bom. Estou escutando Jesus. Estou escutando tudo o que você está falando. Maravilha. E assim, estou sempre oferecendo, sempre amando com as pessoas, né? Mas é como dizer, acho que tudo é caro para o seu filho. O que é bom é caro. Mas já tem muitas pessoas que às vezes querem comprar uma base e querem pagar duas vezes, não dá, né? É, aí não dá. Mas aí é assim, né? É o que eu falo para vocês. A hora que vocês mostram o produto, ela vê o valor do produto. Porque enquanto a gente tiver só clientes que vão pelo preço, elas não vão entender o valor do produto. Entende que preço e valor são coisas diferentes? Preço é o quanto que eu pago no produto. O valor é o quanto que eu percebo o valor que ele tem. O que ele vale de verdade. Entende? A hora que vocês experimentarem esse produto aqui, vocês vão ver que ele vale, que o preço dele é muito pouco pelo que ele vale. Entende? Eu sei que as pessoas que conhecem já falam, nossa, eu não fico sem essa base, eu não fico sem esse batom. A base da American é em primeiro lugar. Exatamente. Isso é difícil alguém reclamar principalmente da base. A base, o batom, agora mesmo, eu sempre dou uma parada porque eu não ficar com um peso só. Mas quando começa a sair, aí eu vou e faço dois, três vezes em seguida. Eu acho que esse mês acho que umas cinco pessoas que estão interessadas no batom e branche, já teve umas três pessoas que pediam já três branche, então assim, tá melhorando, agora dá pra me fazer um pedido. Porque eu pedi muito dinheiro, viu, Nath? A gente pegou, nossa, batom vencido, muito batom vencido, eu falei assim, não, agora não vou fazer mais do que fazia antes, vou fazer nos poucos. E tchau.